O homem foi preso após matar a ex-companheira que estava grávida. Segundo parentes da vítima, o crime foi cometido justamente porque Vitória havia engravidado de um novo namorado. A moça aí no canto esquerdo, moça bonita, e o rapaz tentando esconder o rosto. Ele foi preso, tá? O Carlos fugiu, mas foi preso dias depois de cometer, dias após cometer o crime. Essa moça foi morta numa comunidade em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Vamos ver. Vitória Nascimento Silva tinha 20 anos. Como toda jovem nesta idade, gostava de curtir a vida. Nas redes sociais, mostrava que adorava ir à praia e amava o filho, que era especial. O crime foi motivado por ciúmes na comunidade do Batam, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. A jovem saiu de casa domingo à noite com as amigas. Ao retornar na madrugada de segunda-feira, discutiu com o suspeito e foi atacada a golpes de faca. Eu ficava discutindo, brigando, direto. Mas aí minha mãe falava com ela, conversava com ela todo dia, a gente não conversava. E ela não queria escutar minha mãe, só ficava contra minha mãe, às vezes, afavorado dele. Ele fez isso com ela e já chegou a bater nela. Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Albert Schweizer, mas não resistiu aos ferimentos. O irmão conta que ela estava grávida de um novo namorado. Foi por isso, por ciúmes do namorado dela, aí que levou ele a fazer isso. Ele fez isso na covardia, ela estava deitada. E foi e fez isso. Em nota, a polícia militar disse que foi ao local, mas a jovem já tinha sido levada para a unidade médica e que a ocorrência foi encaminhada para a delegacia do bairro. De acordo com a polícia civil, a divisão de homicídios assumiu o caso. Eu só quero justiça para não ficar assim, não.